2 horas e 19 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto agora no terceiro bloco vai ser esporte regional e vai ser um esporte muito especial. Estou falando de ciclismo, que é talvez uma das modalidades que tenha mais crescido. Não tenho dados não, mas pelo menos de forma empírica, o que eu consigo ver, é impressionante como tem crescido essa modalidade por aqui. E para falar sobre ciclismo, eu trago quem tem autoridade para isso. Quem está mais próximo a mim aqui é o Tuxauá Marques. Ele é presidente da Federação de Ciclismo e aquela fera que está ali mais adiante, mais adiante de mim, ele é mais conhecido como Jacaré. O homem papa tudo quanto é, quanto é campeonato, norte e nordeste, sempre traz medalha, sempre pontua. Prazer recebê-los aqui. Jacaré, seja bem-vindo. Tuxauá também. Boa tarde aos dois. Vamos, temos pouco tempo, eu queria só que você falasse a respeito, o Tuxauá, de início, dessa seletiva da rapaziada do Speed, né? Como é que vai ser isso? Como é que... Se tem alguma data? Quais são os protocolos que têm que ser obedecidos? Tainha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E assim, a seletiva está marcada, dias 8 e 9 agora de julho. Vamos realizar três provas em dois dias, no circuito do aeroporto. E a expectativa é muito grande. Temos aí vários atletas de várias categorias que vão estar buscando uma vaga. Até então a gente está preparando mais aí nessa seleção. e indo até Porto Velho, que esse ano vai ser a sede da Copa Norte e Nordeste. Norte e Nordeste vai ser Porto Velho. Porto Velho. A anterior foi em Recife, não foi? Recife, Pernambuco. Tivemos a participação de vários atletas. Inclusive, Antônio Nascimento aqui foi um dos grandes campeões, né? Pois é. Olha, coincidente, isso foi em agosto? Foi em agosto. Em agosto? Sabe onde é que eu estava em agosto? Em Recife. E eu estava lá e acho que a chegada de vocês foi ali no Marco Zero? Eu até brinquei com a minha namorada. Eu falei assim, escuta, vamos ficar aqui que vai já vir dobrar um acriano aqui, ó. E vai dobrar primeiro aqui. Que bom, que bom. Eu errei, não? Se eu tivesse ficado lá, eu teria visto você, né, Jacaré? Teria visto, sim. Como é que foi a tua performance lá? Diga lá. É, graças a Deus, eu tive um bom desempenho, né? Porque eu já venho há ano, sobre ano, preparando, né? Corro o campeonato na intenção de chegar bem na Copa e no Campeonato Brasileiro Márcio, que geralmente eu participo. Quando tem apoio, né? A gente vai até lá e participa também do Brasileiro Márcio. E graças a Deus a minha performance na Copa de Recife foi boa, né? Me preparei antes, né? Tem que fazer uma base, me preparamos. Primeiramente temos que passar pela seletiva, né? Para escolher os melhores do Estado. E esse melhor, ele tem que ser consciente que ele tem que fazer um trabalho básico, né? Respeitando os adversários. Um trabalho sólido. Muita dedicação, né? Um treinamento da escadinha. Para chegar lá bem, porque os Estados fazem a mesma coisa, selecionam os seus melhores e a disputa é bacana. Você se sente pressionado, Jacaré? Porque essas brincadeiras assim acabam consolidando uma ideia de que você sempre vai ser vencedor. E nem é sempre assim, né? É essa ideia que eu tenho todo ano de parar, porque a pressão é grande, né? A gente, quando ganha um ano, a gente sente uma responsabilidade muito grande. Do ano seguinte, é provar que porque você ganhou, né? Aí tudo é voltado em torno de você e você... É uma pressão muito grande, a logística é outra, né? O ciclismo é caro, você tem que se dedicar, tem que abdicar de muitas coisas, né? Tem que dormir cedo, se alimentar, treinar muito, para você chegar lá na sua categoria e fazer o seu melhor. E representar bem o seu Estado. Correr, disputar em Recife. Para quem faz speed, é a mesma coisa aqui em Porto Velho? Ou tem alguma característica específica da cidade? Ou já existe um padrão, existe um protocolo que tem que ser obedecido? Como é que é, ô Tuxauá? Bom, para o nosso Estado do Acre, Recife e Porto Velho, tem praticamente o mesmo clima, né? E a Copa, ela sempre acontece no mês de agosto. Onde em quase todo o Brasil, nessas regiões, tem o mesmo clima do Acre. Então a gente, aqui, já tem essa vantagem, né? E vamos para um Estado vizinho. Estamos treinando agora, fazendo um treinamento muito intenso nesse período. E acredito que, em relação a esse fator clima, a gente está no mesmo nível, né? Qual é a sua expectativa em relação a essa peneira que você vai fazer aqui? Quantas pessoas vão para Porto Velho? Qual é o teu time que vai representar o Acre? E qual é a tua expectativa? A gente vai para Porto Velho para ganhar mesmo? Para subir em pódio e arrebentar lá? Dependendo da Federação Ecrânia de Ciclismo, acontece já esse trabalho há muito tempo. Ano passado a gente estivemos em Pernambuco. Foi um ótimo resultado. Esse ano a gente vai com ideia mesmo de, se Deus quiser trazer esse título da Copa Norte e Nordeste, que é inédito. Tivemos participação de vários atletas em vários anos, mas nunca teve um título da Copa Norte e Nordeste. Então a gente vai com essa intenção. Depois dessa seletiva dos dias 8 e 9, a Federação vai estar disponibilizando em estar apoiando o treinamento dessa seleção. Serão 30 atletas selecionados, em várias categorias. Existe uma outra categoria que se formou agora, mas tem esse grande problema. Por se tratar de um esporte caro. Então a categoria de base ainda não conhece verdadeiramente o ciclismo assim, para que a gente possa ter essa categoria. Mas a gente está buscando apoio e promete para os próximos anos trazer uma categoria de base mais forte. Apresentar o ciclismo nas escolas. Isso vai ser fundamental para que nos anos posteriores a gente venha ter essa categoria de base. O ciclismo é de 12 até uma categoria do nascimento. Que hoje é a Master D1 e também D2. Tem Master D1, D2, tem D3? Não. Não, só D1 e D2. D1 e D2. Então são atletas de 12 até praticamente 69 anos. Minha nossa. Então tem que se fazer um trabalho bem básico mesmo, igual o nascimento mesmo, Frisa. E principalmente trazer essa garotada para dentro do ciclismo. Como é que as empresas têm compreendido a performance do ciclismo regional? Como é que é? A gente tem esse problema ainda de não ter um apoio de empresas privadas. A gente, o ano passado, teve um apoio do poder público. Governo ou prefeitura? Governo. Governo do Estado. Secretaria de Esporte. Fomentou várias federações. Na qual deu esse suporte para que a gente pudesse formar a seleção no ano passado. Levar para Recife. Ter lá também toda uma estrutura para acompanhar um atleta nos três dias de competição. E, de acordo com isso, com certeza os resultados vêm. Perfeito. Ô Jacaré, me diz uma coisa. O camarada que pedala em speed, qual a diferença dele para o camarada que é da mountain bike? A diferença é... Ela é muita, né? Porque a speed é mais rígida, ela é mais rápida, né? Mountain bike, ela já é outro terreno, né? Eu costumo dizer que a queda do mountain bike acontece mais, mas é uma queda mais fácil. O ciclismo, quando ele vem um pilotão em torno de 50 por hora, uma queda, o prejuízo é grande. Prejuízo financeiro, você pode quebrar um membro, uma coisa assim. Então, o ciclismo de estrada em si, ele se torna um pouquinho mais violento, mais perigoso, né? Ainda mais nas nossas estradas com os nossos motoristas. Exatamente. Isso aí. Impressionante. Enquanto que o mountain bike não, ele é mais sólido, ele é mais prazeroso, digamos assim. O ciclismo de estrada, se for a alto nível, ele é pegado. Jacaré? Eu espero que você seja selecionado, que você vá pra Porto Velho e que alguém fale pra lá também. Assim, olha, espera aqui, vai dobrar uma crena aqui em primeiro, espera aí pra ver. Exatamente. Muito obrigado pela tua vinda, viu, Tuxauá? Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. E você vai voltar aqui, porque nós vamos ter que falar mais tarde, talvez, quando estiver um pouco mais próximo, do Acre Reis. Exatamente. Essa disputa aí, eu quero participar do próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. A gente vai estar, sim, de volta. Não só falando do Acre Reis, mas desses resultados dessa seleção também. Ah, claro. Sem dúvida. Que com certeza a gente vai pra buscar algo bem legal lá. Tenho certeza que o Jacaré vai... é o orgulho acreano no ciclismo. E assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.